É as minhas alfenas querida, uma joia do Brasil Surgis tão bela e amena, sob um doce céu de anil Tuas ruas e tuas praças têm cantos que seduzem Teus horizontes distantes a meditar nos conduzem Tuas escolas são templos abençoados por Deus Nelas estudam, aprendem os jovens e filhos teus Tuas indústrias têm fama, tuas igrejas tão belas A rezar o povo chama e a piedade mora nelas Teu vermelho sol poente, quando ao longe vai tombando Encanta, deslumbra a gente Tuas noites tão serenas São doçuras, são poemas Tem seitiço, minha alfenas São doçuras, são poemas Tem seitiço, minha alfenas É a minha alfenas querida, uma joia do Brasil Surgis tão bela e amena, sob um doce céu de anil Tuas ruas e tuas praças têm cantos que seduzem Teus horizontes distantes a meditar nos conduzem Tuas escolas são templos abençoados por Deus Nelas estudam, aprendem os jovens e filhos teus Tuas indústrias têm fama, tuas igrejas tão belas A rezar o povo chama e a piedade mora nelas Teu vermelho sol poente, quando ao longe vai tombando Encanta, deslumbra a gente Tuas noites tão serenas São doçuras, são poemas Tem seitiço, minha alfenas São doçuras, são poemas Tem seitiço, minha alfenas Tem seitiço, minha alfenas Tem seitiço, minha alfenas Tem seitiço, minha alfenas